Dancing in the mirror and singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Mais uma vez, a gente está aqui para fazer uma atividade bem legal. Lembra que eu falei que a gente iria entrar em ritmos regionais, algumas canções folclóricas? Hoje a gente vai fazer uma atividade de prática vocal e ritmo com uma canção chamada Forró Lentinho, tá bom? O forró é um ritmo regional bem conhecido, todo mundo, acho que vocês já conhecem, né? São três instrumentos principais que se toca forró, que é o triângulo, a zabumba e a sanfona. Depois vocês vão dar uma pesquisadinha aí sobre mais músicas de forró. A gente vai cantar uma canção batendo palma, fazendo ritmo com o corpo, tá bom? É bem simples assim, ó. Eu vou fazer um forró lentinho para dançar, bem devagarinho. Vou colocar o meu chapéu, vou colocar o meu chapéu, vou preparar meu violão, olhar para as estrelas lindas lá no céu e alegrar meu coração e alegrar meu coração. Vou colocar o meu chapéu, vou preparar meu violão, olhar para as estrelas lindas lá no céu e alegrar meu coração. É isso, é uma canção simples, mas eu espero que vocês façam, tá bom? Qualquer dúvida, manda no privado para a gente que a gente vai estar respondendo. Beijo, pessoal, até a próxima!